Beca a lieta de segredo, assim que eu chamo ela No que ela quer ouvir eu falo, eu sei que ela não é bela Mas entre dois amigos sempre tem intimidade Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe Que às vezes nós dois transa pra fortalecer amizade Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, quem sabe Que às vezes nós dois transa pra fortalecer amizade Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, quem sabe Que as vezes nós dois transamos pra fortalecer a mensagem De novo eu me amei, um pouco do meu passeio naquelas coisas que eu via no meu tempo de moleque De menor assim o meu puxa me dizia porque namoração, mas eu passo a namoração Foi ele que eu puxei, foi que eu herdei, passou a coroa de raparigui no rei Agora quantas eu nem sei, de tantas que eu taquei, se padei a mim mas elas nunca namorou Foi ele que eu puxei, foi que eu herdei, passou a coroa de raparigui no rei Agora quantas eu nem sei, de tantas que eu taquei, se padei a mim mas elas nunca namorou Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe Que as vezes nós dois transamos pra fortalecer a mensagem Pega caixinha de segredo, assim que eu chamo ela O que ela quer ouvir ou falar, que eu sei que ela não rapela Mas entre dois amigos sempre tem intimidade Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe Que as vezes nós dois transamos pra fortalecer a mensagem Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe Que as vezes nós dois transamos pra fortalecer a mensagem Ninguém vê, ninguém vê, ninguém vê, ninguém sabe Que as vezes nós dois transamos pra fortalecer a mensagem De novo lembrei, poucos tu me passaram aquela coisa que eu via no meu tempo de moleque Desde menor assim o meu pai já me dizia porque namoração, mas eu passei a namoração Foi ele que eu puxei, foi que eu herdei, passou a coroa de raparigui no rei Agora quantas eu nem sei, de tantas que eu taquei, se padei a mim mas elas nunca namorou Foi ele que eu puxei, foi que eu herdei, passou a coroa de raparigui no rei Agora quantas eu nem sei, de tantas que eu taquei, se padei a mim mas elas nunca namorou Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sabe Que as vezes nós dois transamos pra fortalecer a mensagem De repente, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente Tchau